chinesinhas como já estão, vou gravar aqui mais de perto, tudo chinesinha, todas as cores, lâmpada florescente aquecendo elas, o pessoal disse que não aquece, mas aquece bastante, aqui chinesinha, em breve teremos alguns festas, estamos aí ampliando a criação, estão aí com cerca de 10 dias já chinesinha, caixa de isopor, emborrachado, emborrachado, emborrachado também, de prástico, emborrachado para não comer o isopor, aqui é para vocês verem que é isopor, do outro lado tem outra criadeira lá com pintinhos de codorna gigante, estão ali, também com lâmpada florescente, e aqui tem os pintinhos de Bob White, tem um bocado lá para o outro lado lá, mas é isso aí pessoal, tudo no improviso, mas que dá bem certo.